Já estamos de volta com o programa da Lira Leno e agradecendo também a sua audiência, que é claro, quem tem que agradecer somos nós. Obrigado pelo teu carinho, toda semana você ligadão aqui no programa da Lira Leno e a gente tenta fazer o melhor pra você. E pode mandar o recadinho pra gente, a gente vai registrar seu nome, aniversário das pessoas que estão sempre curtindo o programa. É um prazer muito grande pra gente anunciar e falar em você, né Lira Leno? Beleza, vamos abraçar a Sônia da Leste-Oeste, né? E também a Cristina para o marido Itamir e a Fabiana, que é a filha dela, né? Eles estão no tremendão. Grande abraço pra vocês. E a Terezinha do Guapó, um abraço Terezinha e também o Divino Garcia, juntamente com a Eleusa, sua esposa, que está no Canaã. Olha, você que quer mostrar sua empresa pra Goiânia, pra Goiás, pra todo o Brasil, aliás, pelo mundo afora, né? Basta você entrar em contato com a gente. O nosso telefone, o nosso zap é esse aí no seu rodapé. E a gente tem aquele carinho especial por você. Pode vir, que é bem-vindos. Darli, Segunda Voz e Cia. Parece que esse nome sonha alguma coisa pra você. Moço, eu sempre estou lá no YouTube, lá, pesquisando as novidades. E aí eu tô de testa com Segunda Voz e Cia, entrevistando os maiores sucessos do país, viu? É nosso grande amigo, Fábio Gomes. E hoje, para a nossa felicidade e a tua felicidade também, pra você conhecer de frente ainda mais. Depois vamos bater o papinho com ele, a respeito das redes sociais, na qual ele faz parte. E você vai lembrar, sim, porque está no YouTube aí, milhões de pessoas que estão cessando. E ele vai falar melhor pra todos nós. Enquanto isso, já vai entrar cantando, juntamente com nosso querido Eduardo Costa. Nosso querido e amado, Fábio Gomes. Vem aí! Quando o peito dói, os olhos respondem com uma lágrima rolando. Quando o peito dói, os passos pelas calçadas, a gente vai contando. Quando o peito dói, a barreira do ego vai desmoronando. Quando o peito dói, uma nota certa noja, a gente canta chorando. Quando o peito dói, é assim, não tem remédio. É um modão atrás do outro, mas só aumenta meu tédio. Corro pro bar pra beber, pra fugir dessa fossa. Corro pro bar Porque o peito dói, um extremes de frotos privados. Eu amo você Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Alô, meu povo Vai conversar de novo Fábio Gomes, Eduardo Costa Segunda voz e companhia Quando o peito dói Os olhos respondem com uma lágrima rolando Quando o peito dói Os passos pela calçada a gente vai contando Quando o peito dói A barreira do ego vai desmoronando Quando o peito dói Uma moto acerta a meja A gente canta chorando Quando o peito dói é assim Não tem remédio É um rodão atrás do outro Isso aumenta mais o meu tédio Pouco pro bar pra beber Pra fugir dessa fossa Mas faz com aquele moldão Do Eduardo Costa Me dê uma chance É um rodão atrás do outro É um rodão atrás do outro O Eduardo Costa Que no caso sou eu Graças a Deus Oh, Glória Obrigado, Senhor Fábio Gomes É, rapaz Que beleza, mano Rapaz, vamos sentar aqui Vamos bater o papinho aqui agora, rapaz Agora vamos descobrir tudo de você E das redes sociais Pronto Tô lascado Que moda de rurida é essa, hein Essa é doida O Eduardo quando ouviu essa música Eu compus essa música E postei no meu Instagram O Eduardo já me seguia no Instagram E ele me ligou Porque ele é meio doidão E me ligou de chamada de vídeo, moço Eu tava deitado com o dedo Quando olhei Chamada de vídeo O Eduardo Costa Com aquela cara lisa dele rindo, né Ô, Fábio Gomes Vem aqui pra Belo Horizonte Vamos gravar essa música nós dois Demorou, né Eu falei só que Peraí, não é assim Vem pra cá agora Peraí, eu não tenho jatinho Igual você não, né Eu vou ter que ir a pé Ô, Fábio Quem nos comentou Falou muito bem de você também Foi nosso querido Rafael Cruz Rafael Cruz Falou bem de mim? Falou muito bem de você Confia nele não E é com razão, viu, Daleno Com razão, né Ele está na Inglaterra, né Aí ele falou Dá uma atenção aí pro Fábio Gomes Foi rapaz É nosso Nosso chegado Nosso grande amigo Uma pessoa muito influenciada Amém No meio sertanejo aí, né Inclusive as duplas, né Os iniciantes que estão começando aí, ó É uma referência e tanto, viu Vai por esse caminho aí, né Graças a Deus E a gente agradece pelo apoio Que você tem dado A nossa classe sertaneja, viu É, o Darlene e o Darleno A nossa missão lá no canal É defender a originalidade A autenticidade da nossa verdadeira música sertaneja, né E começamos um canal, assim Sem pretensão nenhuma E hoje, graças a Deus Já entrevistamos Já passou pelo nosso canal Digamos assim Todos os maiores cantores sertanejos Inclusive ontem Tive o privilégio de receber Uma mensagem no meu WhatsApp Do Zezé de Camargo Que é o que estava faltando, né O Zezé Que coisa, hein Que legal Já estamos já em contato E em breve Pra fazer Eu, por exemplo Eu, por exemplo Esses dias Esses dias não Sempre Eu tô lá Vou no YouTube lá Eu vejo Gosto de ver essas coisas Sabe Aí Dei de cara com você E o Gêno O Gêno O Gêno Ó, Gêno Um abraço Um abraço pra você Você tá falando em Minas Gerais Deixa eu falar Nós também estamos aqui Na TV Aguiar Em Minas Gerais Também jogando pro mundo inteiro E o Gêno Tá vendo lá, hein O Gêno O Gêno Eu vou mandar um abraço pra ele Pra Lorena Que é a filha dele O Américo Que é o Gêno dele Eu cheguei lá Rapaz Eu vi você Indo pra fazenda É Eu me perdi no caminho Porque ele ficou Tirando onda de mim Porque eu cheguei lá E falou Fábio Eu esperei você pra almoçar Até três horas da tarde Você não apareceu Almoceando Eu cheguei Já era três e meia Rapaz Foi desse jeito Eu vi Mas foi bacana, né É Dormi lá na casa dele Ele fez café pra nós Fiquei três dias lá Com ele Mas não foi só no programa Só com o Gêno que eu vi não Alain Aladim também Alain Aladim Mato Grosso Marrone Marrone É Quer ver De Paulo Paulino É Paraná A gente entrevistou Paraná O Hudson O Hudson do Edson Hudson Gente Bob Robson Um abraço pra Bob Robson Mas tá tudo no YouTube Tá Tá Vocês podem conferir René e Ronaldo No canal do nosso querido Fábio Gomes Segunda voz E companhia E companhia E companhia É Inclusive agora Também gravei uma moda Com o Lucas e Luan Composição minha também Gravei com o Adriano Adalberto Adriano Canta pra caramba Ê Riva Um abraço pra você Deixa eu falar Segunda voz e companhia Mas você cantou de primeira aqui Ou você fez de segunda Não Não Eu faço primeira Na verdade Eu sou um primeira voz Que virou Que abriu um canal de segunda voz Segunda voz Porque é sempre É que nem eu Quando eu entrevistei o Paraná Eu vi você falando um negócio de segunda voz Mas o que? Muitas pessoas falam que primeira é mais do que segunda Eu faço as duas Você é referência Quando eu gravei com o Eduardo Costa Ele fez a segunda voz pra mim Em alguns pedaços E uma tercinha No refrão Quando o peito dói assim Ele fez uma terça Por cima Porque ele tem um agudo lascado Aí teve uma parte lá Que o Eduardo passou pra segunda E ficou um ping pong bem legal Essa música inclusive Só no meu canal Já tá com quase 2 milhões de visualizações Olha Que bom E no canal do Eduardo Que ele postou recentemente No canal dele Já chegou a meio milhão Então Então assim Quando eu entrevistei o Paraná O Paraná falou assim Fábio Já tava com uma hora de entrevista O Paraná falou Fábio Agora eu que vou entrevistar você E ele me fez essa pergunta Justamente isso aí Por que que Eu canto mais de primeira voz E tenho um canal de segunda voz É porque Eu gosto de desafio E quando eu comecei o canal O segredo do crescimento do canal Foi justamente isso Porque Eu Eu comecei a fazer vídeo Mostrando a segunda voz Sem a primeira Até então Ninguém fazia vídeo Só com a segunda voz Eu vi você fazer primeiro o segundo E depois você pôs primeiro Exatamente Eu vi também A pessoa geralmente faz a primeira E depois eu pôs a segunda Eu não Eu fazia a segunda E depois colocava a primeira É verdade É É Por exemplo O Primeiro Hoje os meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei meu grande amor um dia Aí conhece Aí conhece Uma segunda sem a primeira É difícil É difícil É difícil pra caramba Agora você como é conhecedor de primeira e segunda Qual você acha que tem mais valor na dupla? Primeira ou segunda? Cara que nem quando entrevistei o Marrone Deixa eu mandar um abraço pro coronel Marrone Marrone Nós conhecemos justamente sobre isso Não existe primeira sem segunda E nem segunda sem primeira É Entendeu É É que nem o Marrone falou Não há parceria O que importa é a parceria E cara É É Assim Em termos Por exemplo A primeira às vezes Ainda mais pra quem canta agudo A primeira Às vezes só ofre pra atingir os agudos É Mas a segunda voz Ela tem uma ciência Cara Ela tem todo um Trabalho Um trabalho ali Que também cara Tem que ser muito respeitado De oitava e segunda É Eu já fiz matéria aqui no canal falando sobre isso Tem que falar assim Ah O segunda voz canta só metade da música E ganha E ganha Igual Igual Moço Segunda voz é uma das vozes mais difíceis de se fazer Realmente Tem que ser valorizado Porque Você vai num show dos meus amigos lá Zezé de Camargo Luciano Tem 30 mil pessoas cantando tudo na voz do Zezé Tudo de primeira Só tem o Luciano sozinho na segunda Porque É raridade É Porque É verdade Tem notado isso aí Exatamente Já observou É difícil Mas vai ter 40 mil pessoas lá Todo mundo tá cantando tudo de primeira O Luciano ficou sozinho Só tem um Só fazendo segunda Por quê? Porque não é uma melodia popular Não é aquela melodia que você chega Por exemplo Fala assim É Canta aí Enfim uma música do João Paulo Daniel Você já vai cantando na primeira Ninguém vai começando na segunda Então a segunda voz A gente sabe que ela existe Mas ninguém Nota Assim Sabia Não aparece tanto quanto a primeira A dinâmica Verdade Ô Fábio Nós vamos depois Vamos sim Vamos conversar sobre Agora quer saber onde eu moro Você é Goiânia Você é São Paulo Você é Minas Rapaz Eu não posso falar não Que tem uns haters aí Que se eu moro Eu tô lascado Porque às vezes eu desça a lenda Em alguns cantores Não porque quando você foi lá no Gênero Você tava vindo de São Paulo Não Pra Minas Não era? Não Eu estive em São Paulo agora Na casa do Lucas e Luan No Gênero é Divinópolis Divinópolis Minas Gerais E a gente aproveita pra abraçar O Alex e Luan Alex e Luan Meus parceirinhos Meus amiguinhos Meus irmãozinhos do coração Estão lá nas Europas Lá na Inglaterra No Reino Unido Isso Um abraço O Alex e o Luan O Luan é um dos que mais Conversa comigo Pelos hábitos E além do Youtube Tem outras plataformas Que você divulga também? Cara De verdade Eu Eu tenho Eu tenho O Instagram Inclusive ontem o Zezé Começou a me seguir lá no Instagram Mas eu abri esse Instagram Eu nunca divulguei esse Instagram Eu abri mais só pra ter contato Com os artistas Mas está lá Segunda Voz em Cia O Instagram Pronto Segunda Voz em Cia E minha página no Facebook É Fábio Gomes S S V C S V C Fábio Gomes S V C E o Instagram Segunda Voz em Cia Ô Fábio Muito obrigado mais uma vez Obrigado eu Canta mais uma moda Sucesso pra você Nas suas entrevistas E também musical E um abração E um abração Pro nosso querido O Eduardo Costa Aí curtir também esse programa Vai não Ele assiste tudo que eu posso Assistir Eduardo um abraço pra você Estamos cobrando você aqui Hoje conversamos até 3 horas da manhã Pronto Eduardo Beleza Eu sei que você não bebe cachaça Não Você é um homem sério Muito sério Um homem Que só bebe café Um homem É Um exemplo De Sobriedade Então Vê se você escuta essa aí Sem conseguir tomar uma Vamos lá Fábio Gomes Alô Três O Alvo Mais uma composição Minha Eu não vou deixar O brilho dos meus olhos se ofuscarem Por causa da sua ausência Eu sei que chorar não lava Mas chorar por você Já vi que não compensa Eu vou guardar As canções de amor que eu fiz Pra cantar pra quem mereça ouvir E ao soltar a minha voz com emoção Será uma flecha em forma de canção E o alvo será um novo coração E aceitando o alvo certo Eu terei por perto Um amor de verdade Eu e o meu velho violão Nunca falhamos quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora Cantando aquela moda Que faz a gente arrepiar Olhos irão brilhar de paixão É o alvo atingido pela canção Eu não vou deixar O brilho dos meus olhos se ofuscarem Por causa da sua ausência Eu sei que chorar lava Mas chorar por você Já vi que não compensa Eu vou guardar As canções de amor que eu fiz Pra cantar pra quem mereça ouvir E ao soltar a minha voz com emoção Será uma flecha em forma de canção E o alvo será um novo coração E aceitando o alvo certo Eu terei por perto Um amor de verdade Eu e o meu velho violão Nunca falhamos quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora Cantando aquela moda Que faz a gente arrepiar Olhos virão brilhar de paixão É o alvo atingido pela canção E acertando o alvo certo Eu terei por perto Um amor de verdade Eu e o meu velho violão Eu e o meu velho violão Nunca falhamos quando o assunto é paixão E rasgando madrugada fora Cantando aquela moda Que faz a gente arrepiar Olhos virão brilhar de paixão É o alvo atingido pela canção